Logo na entrada do bairro Itamaraty, há buracos por todos os lados. É difícil as pessoas caminharem e principalmente os motoristas trafegarem nesta região. Além de todo este transtorno com os buracos, que só aumentam, o mato toma conta dos terrenos. Nesta região, os motoristas têm que fazer zig-zag na pista. Já nas imediações do Parque Pinheiros, os moradores, motoristas e principalmente os comerciantes estão indignados com um trecho que está prejudicando e incomodando as pessoas. O asfalto está comprometido. Há uma água barrenta parada há dias e o pedaço do local está até interditado. Até agora nada foi feito. Neste trecho, há um restaurante e o proprietário está revoltado com essa situação. Ninguém fez nada para resolver o problema. Onde acabou a água aqui? Aí ligamos o departamento, o departamento disse, não, estourou um cano. Uma hora que acabou a água nossa aqui, secou a água da mina. Aí não veio a água aqui. Então agora eu não sei de onde que é isso aí. Acabou a água da rua, secou a água. Ele veio e ligou a água da rua, que chegou a água no bar, agora aí já veio outra bica aqui despejando. Não sei, eu não sei. Para resolver esse problema aí só a prefeitura, o departamento. Só que eu não sei quem que resolve, porque já vai fazer um ano que está aqui. Perto dali, outro problema que também tem tirado o sossego das pessoas. Uma tubulação estourou e a água escorre a céu aberto, o que aumenta um buraco que se tornou uma cratera e danifica cada vez mais o asfalto. Está difícil, porque está bastante água aqui. Principalmente os funcionários da oficina aqui estão reclamando que essa água correndo aqui está complicado para trabalhar aqui. O desperdício de água corre dia e noite, além dos bueiros que estão entupidos. Já faz vários anos, nós estamos preiteando que pelo menos tome uma providência a respeito das águas da chuva, que é o bueiro entupido ali. Já acionamos a prefeitura, departamento, todo mundo e ninguém toma uma providência a esse respeito. Isso já faz anos já. Homens do departamento de água e esgoto trabalham no local na tentativa de resolver o problema. Estamos trabalhando, fazendo testes para tentar localizar o ponto dessa água, o ponto de vazamento. E para fechar o nosso raio-x de reclamações, uma grande cratera se formou na rua Carlos Gomes, no bairro Estância São José. Para chamar a atenção das autoridades, foi colocada uma árvore dentro do buraco que divide espaço com o cavalete pedindo para desviar o trânsito. Os moradores estão cansados de pedir providências à prefeitura. Vou falar a verdade para vocês, tem muito mal, mãos, muito... Não sei se é fato de competência ou fato de administração, competência, não sei. Desse jeito, nunca vi. Como é que está a situação das ruas, né? Imposto, IPVA, essas coisas aí tudo, aí sabe cobrar, né? Todos os dias a gente está sendo lembrado para a gente pagar as coisas em dia. Mas aí para você ver a situação da cidade, é difícil, complicado. Obrigado.